Se quer, quer que Deus envie o poder sobre você, ponha-se a orar e crer, o Espírito Santo outrará a você, cura, salvação, tudo o que você precisa, Deus outrará a você, Deus tem um novo nascimento para você, porém ouça sua voz mansa e delicada, cada um de vocês que professa ser cristão, aquiete-se diante dele, não deixe que a roupa a lavar atrapalhe, não deixe que o trabalho atrapalhe, não deixe que nada atrapalhe, não deixe que ninguém saiba o que você está fazendo, apenas vá diante dele, vá para o mato em algum lugar, saia para o lado da estrada, entre no cômodo secreto e feche a porta, quando as crianças estiverem na escola, ajoelhe-se ali, tem-se ouvido todos os tipos de vozes em toda parte, mas simplesmente se ajoelhe e fique ali, e até essas vozes silenciarem, e você começar a se edificar, isso o mudará, isso o tornará diferente, como fez esse pequeno Samuel, como fez a este pequeno Samuel, fará algo a você, se você somente o fizer, agora aí, isso o fará o que você deveria ser, isso o fará o tipo de cristão que deve ser, né, aí... Legenda Adriana Zanotto